Me encantaria eu ir tenesir Que sem mis versos já não podes vivir Me encantaria eu não pensar aqui Olá meninas, hoje eu venho com a marca Giotto Nós vamos trabalhar um pouco com a caneta Giotto Decor Téstil Lápis de cor e massa de biscuit Vamos ao nosso passo a passo Então eu vou fazer algumas florzinhas com essa caneta E depois eu vou pintar essa flor com os lápis de cor da Giotto Eu vou utilizar o lápis de cor para pintar a madeira, o MDF Esse lápis de cor, além de pintar como hoje é a febre da pintura Naqueles cadernos para anti-estresse Eu também posso pintar as minhas madeiras de MDF As minhas caixas de MDF para eu poder guardar esses meus livros Inclusive aqui eu tenho duas caixas que a gente pintou com lápis de cor Uma delas eu fiz com massa de biscuit E depois desse biscuit seco eu acabei pintando com esses lápis de cor Então a coisa fica versátil Percebe que está pintadinho, está bonito Eu posso sombrear essa pintura com o meu lápis de cor Porque as cores são missíveis Então o limite realmente é a imaginação Além dos lápis de cor no MDF Eu posso fazer essas flores também com biscuit Que eu vou fazer agora Para vocês verem como fica legal depois pintado com lápis de cor Vou abrir Aqui nós temos a massa de meio quilo E também temos massa de um quilo E massa de 85 gramas Todas elas tem coloridas Para biscuit Eu vou tirar da embalagem um pedaço dessa massa É bem gostoso de trabalhar E assim que eu retiro o pedacinho de massa que eu vou utilizar nesse momento Eu fecho para não secar Esses bolos que eu tenho aqui na bancada Foi feito com a massa de biscuit da Giotto A das Color Sempre que eu for trabalhar com biscuit Eu tenho que sovar ele Para perder marca e sovar Eu vou fazer uma flor também Então eu faço Pego uma bolinha Faço uma coxinha Coloco na peça E com meu dedo eu já crio as pétalas Então eu faço a nossa coxinha E com meu dedo eu formo a pétala De novo Mais uma pétala Eu estou utilizando A massa de biscuit Das Color A cor branca Mas existem várias cores no mercado Para eu poder pintar essa massa Eu tenho que esperar ela secar Assim que ela fica durinha Eu posso pôr lápis de cor Eu tenho uma plaquinha com algumas prontas Sequinha Que eu vou mostrar para vocês As pétalas estão prontas Agora é só fazer o miolinho E esperar secar Assim que secar Eu posso pintar Normalmente como isso fosse um papel Como fosse aqueles livros anti-estresse Normalmente O lápis é macio Ele tem cor firme A ponta quase não quebra E com isso eu posso usar A minha imaginação Vou pintar essas pétalas Vou sombrear com uma cor Um pouquinho mais escura Então você não precisa se limitar apenas nos livros Para poder pintar Você pode criar as suas flores Os seus bichinhos E pintar com esse lápis de cor Vou sombrear um pouco E com a minha caneta Eu posso colocar ainda alguns detalhes nessa flor Então eu posso dar detalhes com essa caneta O que eu fiz com a massa de biscuit Lápis de cor Essa caixa aqui Eu fiz com a massa de biscuit E os lápis de cor Existem também das canetas outras cores Tem as metalizadas E essas aqui para vocês conhecerem E agora é a criatividade de vocês Eu trabalhei com a massa Fazendo esses bolos Que tem várias cores Trabalhei com massa de biscuit Da Das Color Trabalhei com lápis de cor Da Gioto Gioto de cor têxtil Gioto de cor metal E eu espero vocês na próxima Obrigada Gioto de cor Gioto de cor